Eu convido pra você a assistir agora comigo, que eu quero continuar conversando com você ao vivo, o Marcos Couto, que tem novas informações sobre esse caso, ele tá no Instituto Médico Legal, possivelmente com a família, né Marcos? Exatamente Mariana, aqui, a senhora é parede, a avó, a mãe dela, a mãe dela tá ali, tá em choque, né? Então o corpo tá sendo levado agora? Tá. E vai ser levado pra onde? Pra minha casa. Lá no Santa Maria? É. Qual o endereço lá? O A6, Padre Pedro. O A6, qual o número? Número 24. Um momento como esse, tristeza, o que a senhora poderia nos dizer? Olha, eu nem sei, viu, porque, olha, eu tô só Deus, né? Não sei, não sei não dizer não, não sei que eu tô triste. Qual o nome da senhora? Sônia. Sônia. Ela tá ali, né? Tá indo de carro, né? Tá de choque, aí ela vai com o meu primo. Vamos ver se a gente consegue falar com ela, né? Eu não sei, né? Qual o nome dela? Luana. Luana. Você tá falando com a Luana? Vamos começar aí, cara. Vamos ver se a gente consegue falar com a Luana. Ela está entrando ali no veículo. Vamos ver se a gente consegue mostrar enquanto o veículo da funerária sai com o corpo. Tá alorrando. Vamos tentar falar aqui, Miro. Mostra aqui. Se a mãe consegue falar conosco. Tá ali, ó. Os demais familiares. Vamos falar com a mãe. Tem que pegar o carro agora? Vamos se aproximar um pouco mais, Miro. Vem comigo, Miro. A mãe tá sendo amparada. Ali é a irmã, tia, amigos. Nós estamos ao vivo pela TV Atalaya, a TV do Sérgio Pantos. Vamos lá. Vamos nos aproximar aqui. Tá bastante... Não é pra menos. A que hora vai ser o sepultamento da criança? Vocês poderiam nos passar a que hora vai ser o sepultamento? Aqui é a mãe, né? Meus pêsme, tá? A senhora gostaria de falar com a gente? Não. Não falar, né? A gente respeita esse momento de dor da mãe. É um momento triste para uma mãe que agora sai para o velório e depois o sepultamento de uma criança de apenas seis anos de idade, Mariana. É com você. Eu agradeço, viu, Marcos? E agradeço, inclusive, o respeito aí que você teve de deixar ela seguir, não ficar insistindo. Vocês sabem como é aqui a minha abordagem, né? Eu não tenho nenhuma intenção de estar espremendo dor, de estar potencializando dor de ninguém. O meu objetivo aqui, única e exclusivamente, é que você fique informado e que as notícias possam até ser ruins, mas que elas sirvam de alerta para você saber o que está acontecendo e, principalmente, saber o caminho a seguir.